Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Moçambique e a sua cultura. Eu sou Mendes Paulo Melassi, sou de Moçambique, sou de Nampula, sou da África. Como vocês já viram aí no tema, no título, não sei o que, hoje vamos estar a falar de 5 coisas que nós moçambicanos sempre fazemos, mas nunca admitimos. Sempre, nós fazemos isso, mas nunca admitimos. A primeira coisa é ir ao corandeiro. Sim, 98% de moçambicanos vão ao corandeiro, mas nunca admitem. Oi, bispos, se você é de Moçambique, já foi, há de ir e nunca vais admitir. A segunda coisa é, a segunda coisa é peidar. Ah, estamos aqui em 4 pessoas. Um de nós ali, peida pum, ele é a primeira pessoa a perguntar quem peidou aqui. Saber que é ele mesmo, nunca vai admitir que sou eu que peidei. Uh, desculpas, nunca. Moçambicano é muito difícil. A terceira coisa é álcool. Estás a beber, estás a beber muito mal. Amanhã, se eu te encontrar aí, te informar que ontem você bebeu, ontem você estava a beber muito mal, mas por quê? Aí, desvelhe, eu bebi, eu, está mal confundido, né? Ah, estou há um ano que não bebo, eu, eu estou há um ano que não bebo, não sou eu. Essa pessoa, eu não bebo há um ano, moçambicano nega. A quarta coisa é, a quarta coisa é estar lá sonecar. Ah, sim, nós podemos estar, nós os dois aqui, eu e outro, a assistirmos a assistir. De repente, ele está a sonecar. Está a sonecar, você vai lhe falar. Está aí, está sonecar, ele, o quê? Eu, 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 não, 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 você está maluco. Eu não estou a sonecar, não, não, não. Dá o remoto aí, vai te pedir. Dá o remoto aí, eu não estou a sonecar, você está maluco. E aí, dois moçambicanos, negamos. A quinta coisa é, fofoca. E aí, essa fala tem tal. Bratas. Ninguém ganha moçambicanos para fofocar. Você conta teu segredo. Dá um brata. A um amigo, pá, diz que você é a única pessoa que eu contei. É a única pessoa que eu contei. Dia seguinte, já publicou toda a zona. Quando vai lhe perguntar, você falou aquilo. Aí diz, eu vi. Eu, eu, nada. Perdeu minha mãe. Eu não falei nada. Vai negar até a morte. Mesmo de cortar as unhas, 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 unhas. Aí você está se a perguntar. Mas o que esse vídeo tem a ver com a cultura de Moçambique? Não. Mas até com a cultura não, né? Mas com Moçambique sim. Por isso que esse canal é Moçambique e a sua cultura. Vou falar de coisas de Moçambique e a sua cultura. Isso aqui é uma coisa de Moçambique. É um vídeo que eu devolvi que dá pra fazer. E nós, Moçambicanos, sempre fazemos isso e nunca demitimos. Na igreja, estão a fofocar. No falecimento, estão a fofocar. Até nos curandeiros estão a fofocar. No Moçambique não tem limite com fofoca. Então, vou falar. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Coloque teu like. Se subscreva. Deixa o seu comentário. Se na tua cidade há isso. Há isso. No teu país há. Se há, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau.